Este é o Arroios Informação com Flávia Brito e Cristina Morgado. Boa tarde, a Junta de Freguesia já disponibiliza três novas formas de pagamento de serviços. Agora já pode fazer os pagamentos através dos terminais em todos os polos de atendimento e na Secretaria da Piscina de Arroios. Pode também optar por pedir uma referência multibanco ou solicitar o sistema de débito direto. A Junta de Freguesia tem tido a preocupação de simplificar e facilitar as formas de pagamento pelos fregueses e pelos utentes em geral. Neste momento, em cada um dos quatro polos de atendimento, temos um terminal multibanco por pagamento com cartão. Temos ainda a possibilidade dos pagamentos serem feitos com referências multibanco que damos a cada fregueses. E temos ainda o pagamento por sistema de débito direto. Quero ainda lembrar que os pagamentos são feitos independentemente do polo onde o assunto foi tratado, para a comodidade do fregues. A Escola Básica O Leão de Arroios recebeu uma aula-concerto dos Ensemble da Orquestra Didática da Foco Musical. No âmbito do protocolo-projeto com arte, esta ação pretende sensibilizar os alunos para a música de orquestra. Acho que isto é extremamente importante para os alunos, porque lhes permite ter conhecimento com outras formas de abordar a música, de ver que há outras formas de pensar e ver a música. Portanto, isto só os vai melhorar a nível dos seus conhecimentos e é bom porque dá-lhes uma outra visão daquilo que é e que deve ser também a música. Não se deve limitar apenas a um determinado tipo de música, mas eles devem ter uma mente aberta para ver e ouvir outro tipo de música e depois poderem fazer opções com muito mais segurança e qualidade. Aprendi que há 100 anos atrás o jazz também nasceu na América e o meu instrumento preferido foi a bateria. Aprendi músicas novas e estive a ouvir músicas do jam. Jardim de Histórias é o nome da nova Hora do Conto para crianças da Biblioteca São Lázaro. O Campo dos Mártires da Pátria recebeu ontem pela primeira vez esta iniciativa que se repete todas as quartas a partir das 17h30 nos meses de junho e julho. Vamos iniciar aqui a nossa programação da Biblioteca Fora de Portas aqui no Jardim do Campo dos Mártires da Pátria. Esta nossa primeira atividade é uma hora do conto, uma hora à sombra das lindas árvores deste jardim e o conto que nós escolhemos foi o Nabo Gigante. Foi Gira, foi da Ana Tereza e também gostei dela. Foi quando eles puxaram e foram buscar o rato. Quando foram buscar o rato. Isto foi uma história para crianças, uma história muito interessante, porque falou das estações do ano, depois falaram sobre as estações do ano, sobre os vários vegetais, como é que eles são plantados. E penso que para as crianças foi um momento muito bom. Principalmente agora nesta altura do ano em que nós tentamos não pôr os nossos filhos dentro de casas, tentamos aproveitar este parque que é tão bonito. Portanto, acho que é uma iniciativa louvável. Inaugurou ontem o novo hotel 1908, situado no Largo do Intendente Pina Manique. Este é um edifício histórico em arroz que foi distinguido com o Prémio Valmoura em 1908 e que agora reabre as suas portas. Quando fomos ver as plantas originais do arquiteto Adens Bermúdez, ficámos completamente queixo caído, porque o projeto original era muito especial. Então, a nossa ideia foi sempre recuperar o original e repor como estava, como tinha sido feito pelo arquiteto. Aqui a nossa convivência no Largo foi sempre muito boa. Eu já era fã do Largo antes de vir para aqui. Por isso, foi só mais um contributo para nos inserir no Largo. Queremos estar no Largo e queremos fazer parte de toda esta família que existe aqui. O Hotel 1908 é um hotel muito especial, onde os clientes são tratados de uma forma muito especial. É feito um check-in personalizado. Entregamos um roteiro próprio que foi criado por nós, onde mencionamos diversos lugares que não estão nos roteiros turísticos e transmitimos ao nosso cliente que, enquanto ele estiver connosco, qualquer coisa que ele precise, nós estamos cá para o ajudar. Toda a gente muito entusiasta com o restaurante, porque é de fato um conceito muito diferente, mas muito incluso. E aquilo que nós queremos é exatamente isso, é fazer parte desta comunidade que é o Largo do Intendente. É um projeto que vai marcar, é um projeto marcante, que vai enriquecer com mais uma unidade turística a nossa Lisboa, muito querida, muito bonita. Estou impressionadíssima com a recuperação do edifício, é maravilhoso. E a decoração também, extremamente original, é diferente e um ambiente muito cosmopolita. A Feira do Intendente regressa no próximo domingo, dia 11 de junho, ao Largo do Intendente Pina Manique. Das 10 às 18, pode encontrar nesta feira artigos em segunda mão, vintage e artesanato. A entrada é gratuita. A Feira do Intendente vai prolongar as suas atividades desenvolvidas até aqui. Vamos manter o artesanato, a venda de produtos em segunda mão, da inscrição ser dirigida a Animais de Rua, à Associação Animais de Rua. E vamos ter sempre também uma banca onde podem conhecer mais do nosso trabalho, da Associação, e também receber donativos tais como ração, mantas, coisas que não utilizem, caixas de areia, trelas. Caminhadas com partida do Jardim Constantino, às terças e quintas-feiras, e aulas com instrutor nos ginásios ao ar livre de Arroios, às segundas, quartas e sextas. Estas são as propostas da iniciativa Arroios a Mexer, com a organização da Junta de Freguesia, e que conta com cerca de 20 participantes por sessão. O balanço que nós na área do desporto da Junta de Freguesia de Arroios fazemos é um balanço extremamente positivo, nomeadamente nas caminhadas, em que começámos com um grupo de cerca de 10, e neste momento já conseguimos dobrar para cerca de 20 pessoas que estão a participar nas caminhadas, e portanto, pois, no final saem sempre satisfeitas. Portanto, de um modo geral, posso dizer que o Arroios a Mexer está a ser uma mais-valia para dentro da freguesia, para aqueles que querem praticar atividade física, e portanto, o meu apelo é que venham ter connosco todos os dias da semana, de segunda à sexta-feira, num dos ginásios ao ar livre, às segundas, quartas e sextas, das seis e meia às sete e meia, ou às terças e quintas, com partidas do Jardim Constantino, as caminhadas durante uma hora. Este programa vai continuar até ao final do mês de julho, depois em agosto vamos fazer uma paragem, para fazer um balanço geral, para ver se realmente vale a pena continuar com este projeto a partir de setembro. Tem três grandes objetivos, no meu entender. Um tem a ver com trazer as pessoas para a rua, portanto, criar laços de proximidade, a par de tratar da saúde física e mental, de uma atividade física simples, fácil, e por outro lado, também, aumentar a própria segurança das pessoas. Na medida em que se conhecem, que atravessamos o bairro, pomos um bairro a mexer. Vamos às notícias sobre condicionamentos de trânsito e lavagens de ruas em Arroes. A rua de Santo António dos Capuchos vai estar com condicionamentos entre as 15h30 e as 16h30 no próximo sábado. Também no sábado, o Campo dos Mártires da Pátria vai estar com condicionamentos durante todo o dia. Quanto às lavagens, a equipa de higiene urbana da Junta levou a rua Carlos José Barreiros e a Travessa das Amoreiras, entre outros locais, na madrugada de hoje. Após análise técnica, a Junta de Freguesia de Arroes vai proceder a uma intervenção de pó da estival em 63 árvores da rua Dona Estefânia. A execução dos trabalhos tem início a 26 de junho e obriga a condicionamentos de trânsito e informação prévia no local sobre o tipo de trabalho. Esta intervenção vai decorrer no dia 26 de junho e na rua Dona Estefânia. 63 árvores. Porque as árvores apresentam neste momento grande densidade. Alguns ramos das árvores já entram em conflito com os edifícios, assim como com os peões. Portanto, é benéfico para a própria árvore e para o meio onde está inserida que se faça esta poda. Tipo poda estival ou poda verde. É uma poda que se faz depois do período de crescimento da árvore. Portanto, não vai parar o trânsito. Vai existir um polícia, sinalização adequada e vai haver um agente ou mais da polícia e vai mandar parar momentaneamente sempre que cai um ramo. O ramo é recolhido do chão e retoma o trânsito. Como há duas vias, não vai haver corte de circulação. Apenas um condicionamento. Chegamos assim ao final de mais um Arroios Informação. Fico desse lado na companhia da Arroios TV. Uma televisão que nos abraça. Fico desse lado na companhia.